Estamos aqui no evento de comemoração dos 20 anos do Programa de Pós-Graduação de Ciências Contábeis que está ocorrendo aqui no Auditório Pedro Camon, localizado no Campos da Praia Vermelha, na nossa querida UFRJ. E aí, curtiu o evento? Venha com a gente saber o que rolou e saber um pouquinho mais sobre o projeto. O professor do time falou, agora não é mais como presidente, mas professor da UERJ também. Estamos aqui com a coordenadora do programa, Fernanda, e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre como ele surgiu e quais os impactos enfrentados ao longo desse tempo. O Programa de Ciências Contábeis foi criado no ano de 1998, só com nível de mestrado. Ao longo desses 20 anos de existência, a gente passou por diferentes desafios, desde a própria consolidação do programa na unidade, o crescimento e o fortalecimento do corpo docente do programa. De certo modo, ao longo desses 20 anos, todos esses desafios foram desenvolvidos pelo nosso corpo docente com muito carinho, com muito cuidado, né? E a gente pôde, nesse período, construir uma trajetória e consolidar um corpo social muito rico, muito ativo e muito unido. Então, a gente se orgulha muito do trabalho feito por nós. Então, Jasmine, qual a importância desse evento para você? O que ele simboliza? Então, para mim, esse evento simboliza o sucesso dos 20 anos do programa, né? Que eu estou aqui como aluna, como estudante, doutoranda. Então, para mim também tem essa bagagem de trazer toda essa história de 20 anos aqui, comemorando, né? 20 anos de sucesso também para a minha vida. A palavra é transformação, amadurecimento, né? Eu passei a ter ideias, a fazer leituras, né? A pesquisar coisas que eu nunca tinha ideia de que eu pudesse fazer. E, com isso, eu consegui atingir esse amadurecimento. Essa foi a grande transformação que o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis me proporcionou. Me senti muito bem acolhido, tanto academicamente como profissionalmente. E eu agradeço muito por isso, né? Vocês acharam que a comemoração ia ser feita só de palestras? Claro que não! O evento vai terminar com uma super festa e nós do TJ não podíamos ficar de fora, né? E conta pra gente, Araceli, o evento superou as expectativas? Olha, superou mesmo. Vocês podem olhar, tá cheio. Quase todo mundo que a gente convidou vem. São 20 anos que a gente tá comemorando no dia de hoje. A gente ralou muito, trabalhamos muito. E eu acho que hoje é um dia de festa, um dia pra comemorar a alegria e comemorar as nossas conquistas. Eu acho que é isso que esse evento tá mostrando hoje aqui. Eu sou a Natália Maneiro, diretamente do campus da APB, pro TJ UFRJ.